Fala torcida tricolor, me chamo Thiago e sejam muito bem-vindos ao seu canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Vou trazer para vocês notícias de Everton Ribeiro fechando pré-contrato com São Paulo e o que Vanderlei Luxemburgo falou do nosso time. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos São Paulo! Uma fonte minha de dentro do Morumbi me garantiu que o jogador Everton Ribeiro está fechado com São Paulo para a próxima temporada. O atleta não vai renovar com o Flamengo e o pré-contrato com o tricolor já está sendo feito e deve ser assinado na semana que vem. Para mim um grande acerto da diretoria, Everton Ribeiro joga muita bola e vai ajudar bastante o São Paulo na próxima temporada. Agora vamos falar de Vanderlei Luxemburgo. O treinador deu uma entrevista para o repórter Marcelo Marques e disse que o Corinthians vai para cima do São Paulo sim, que o Morumbi lotado não intimida e que o Corinthians está acostumado a eliminar o São Paulo assim. Senhor Luxemburgo, quero falar uma coisa para você. O São Paulo vai amassar o seu time hoje no Morumbi. Inclusive a sua entrevista já está com os jogadores do São Paulo e hoje o Morumbi vai estar um caldeirão. Os jogadores estão focados como há muitos anos não se via no São Paulo. A confiança na vitória está lá em cima, time, torcida, tudo na mesma sintonia. E você torcedor tricolor que também confia na vitória, deixa seu like no vídeo. E vamos São Paulo!